Magali, Magali, dessa vez você errou e errou muito feio. Se você fosse uma cabeleireira, por exemplo, e eu quisesse fazer um platinum blonde, você ia me deixar roxa, não ia não? Ele não tá mais sofrendo, pai. É claro que não, porque jogou todo o sofrimento dele sobre a gente. Coitado, ele tá assim, com uma cara estranha, um olhar meio de perigoso. Você tinha que ver o jeito que ele falou comigo. Mas é assim mesmo, no começo a gente fica fanático. Você acredita que eu joguei a minha coleção inteirinha do Mark Mark fora? É coisa de novato, verdade, passa. Ô Magali, o Mocotó Nova, Faze, tá roubando toda a água sanitária pra fazer suco pras meninas que andam de short pela academia. Toma que eu filitei a mulher, vamos lá. Ai, minha Nossa Senhora, Rosana. Vamos lá, sem beleza, galera. Vamos lá, para não, continua. Ô, Raimundo, se me cobre com essa turma aí de aeróbica, eu preciso resolver um lance importante de uma vez por todas. Pra chá, vai nessa. Depois daquela cena toda, você ainda tem coragem. Meu dinheiro não é pra sustentar vagabundo, não. Se eu tivesse um pingo de boa vontade, isso aqui não tava... Essa zona aqui, entendeu? Um monte de gente em atraso. Não fica assim não, Ju. Ele ainda não se levou ao nirvana. Ah, o senhor vai me criticar agora. Tá dois meses em atraso, viu? Só estou querendo introduzir a moça a uma vida melhor. Introduzir? Entendi, entendi. Não é teu forte, meu doutor. Não fica assim, Ju, não fica assim. Você não precisa dele. Dele não, Mok, mas do emprego, sim. Juliana, o que é um emprego? O emprego é um cara chato, 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 que a gente tem que ir todo dia, aguentar o chefe estúpido que paga... Não, não, Juliana, não é isso, Juliana. Pra que o corpo, quando há a alma? Você não precisa desse homem. Você não precisa de tanta humilhação. O mais importante está aqui, dentro de você. Dentro? Mas eu comi tão pouquinho no almoço hoje. É muito mais que comida, Juliana. É um alimento de espírito. Mais uma? Hoje mesmo, prometo, vou comprar um monte, bem novinhas pra você. Adoro esse teu ar de ó, que vida dura. Quem te vê tão doido, tão descontrolado e, de repente, tão feliz, um dia eu me canso desse teu tipo, hein? Brincadeira. Não canso nada, não. Sabe que já era pra eu ter enjoado? Mas não tá fácil. É. Acho que eu não vou enjoar nunca. Era isso que você queria ouvir? Eu queria ouvir qualquer coisa que me fizesse acreditar que a Bárbara, que eu sonhei, existe. Uma mulher sensível, casada com um cara que é um estúpido, sem coragem pra arrebentar as correntes que se amarraram no pé. Besteira. Tem a mulher que me deixa doido, que mais uma vez conseguiu me enrolar. Agora é guardar as boas recordações e esquecer as ruins. Não vão ter outras mesmo. em resumo. Eu vim me despedir, Bárbara. Não tem mais caso, não. Não tem mais nada entre a gente. Acabou. Não tem mais nada. Não tem mais nada.